Bastante dano, a entrada já fica um pouquinho previsível, o Felpera leva o primeiro jogador, mas é trocado, e agora tem o Twists, mas é eliminado pelo Fallen, o Elige, além do sanduíche, pega o dele, mas o verdadeiro faz a troca, 3 contra 2. Upcomer.com, aplicativo campeão relacionado ao esportes, não quer perder nenhum jogo da MIBR, LG, entre outros? Então baixe agora mesmo e receba notificações dos seus times favoritos. Link na descrição, disponível para Google Play e App Store. O primeiro mapa dessa série MD3 é a semifinal da IEM Sydney 2019, é Brasil em ação, e já começamos ali com uma possível execução para esse bombear no pisto, vamos ver, Twists é quem fica ali pela base CT, pela caixa do Boltz, a entrada vai acontecendo. Ver, já vai avançando, a smokezinha na ligação, domínio da Jungle, Elige, pega a primeira kill para cima do Fallen, C4 está ali no bomb, pode ser plantada aberta, e é o que acontece, mas tomou ali muito dano o Felpera. Será que foi aqui do jogador da janela? Não entendi de onde ele tomou esse disparo, o Twists vai chegando pela base CT, C4 plantada bem aberta, favorece agora essa etapa de after plant, mas tem que tomar cuidado que tem jogador chegando pela caverna, hein, vamos ver. Vamos dizer, vamos dizer, acerta, balaço, o Felps leva o dele, Fer, consegue uma kill também, fica no 2 contra 2 agora, aparece do palácio, mas é eliminado o taco, é tudo com o Fer, consegue o dele, o Steve, com 3 de vida, está só a capa, vamos Fer, no clutch, no 1x1, é para garantir a balaça na jaca. É, contra a equipe do Mousesports na Mirage, né, principalmente na segunda metade, então é bom, a gente veio aqui, aqui estamos 1x46, se quiser. Ele está bem atrás, eu estou em 35 agora, vamos ver a entrada, Fer com Dizera, já vamos fazendo ali para o Bomb, o Steve conseguiu um abate ali de CZ, mas já vai dando uma recuada, e parece que a Liquid já desistiu do round, será? Dizera, daqui a pouco ele dá uma sincronizada, tenta dar uma atualizada aí para ver se você vai um pouquinho mais para frente, esse realmente está bem atrás, hein, C4 plantada. E aí, a Liquid realmente desistiu do round, e é ponto brasileiro, 2x0, bem tranquilo, num estouro ali, da B, está quanto tempo, bom, agora não tem tempo, né, está com a C4 plantada, mas enfim, é... Mas eu já, só para deixar, dar um NortesR, já estou atualizando aqui, tem uns 10 minutos, não atualiza, já troquei o navegador, realmente estou um pouco atrasado, sinal para a minha internet aqui. Vixe Maria. Mas está tranquilo, está tranquilo, a gente vai se adaptando ao longo da transmissão, roundzinho tranquilo para a equipe do MBR, consegue, né, as... As duas eliminações bem rápidas no bobsite da B, consegue se dominar, e dessa forma aí já estabelece o segundo ponto, a equipe do Team Liquid veio para uma situação de forçado, não é só o Steel... Pegou o pézinho, o Nafi está de olho e consegue a kill, sai na vantagem agora a equipe do Liquid, o Steel está com a mira ali, praticamente em cima do Fer, ele está escutando o barulho da torcida, será o Fer é quem escuta e arrisca os disparos? Imagino, né, que tem escutado esse grito da galera. E agora, Steel ficou esperto com a posição, pega aqui, o Taco consegue levar o Elige, chegando pelo palácio, vem a Molotov vencer de área para cima dele, o Nafi já leva o Coldzera, e nesse armado a Liquid começa muito bem, é só o Taco agora que já foi explotado. Contra quatro jogadores, situação muito complicada, nossa senhora, o primeiro HS é bonito, ele já pega informação no strafe, mas tinha muita gente ali do outro lado, e o ponto vai para a equipe da Liquid. Tem jogador ali no Moscou, vamos ver se o Fer vai estar esperto, o Steel já fez barulho na janela, ele vê o strafe do jogador, mas aí o Steel abre e consegue sair na vantagem, a equipe da Liquid. Cinco contra quatro, o Steel toma bastante dano, fica com meia vira, o Elige já vai encurtando a distância por aqui, o Felps pode aparecer na tela dele, já tem o Coldzera pelo Tetris, o Elige vai esperando o Twist, faz carvãozinho do Fallen, e agora o Elige vai encontrar o Felps, que não esperava por isso, mas o Coldzera consegue responder. 4 contra 2, está Cold, agora a dupla, para tentar trazer de volta esse round, um minuto, ainda no relógio, tem bastante tempo para trabalhar, o problema é que a Liquid já está muito bem postada para defender esse bombear. Apenas um jogador ali pela base, mas já são dois na liga e um no Elige, conduzera se aparecer aqui, vai ter que duelar contra três, ele segura o primeiro, mas lá de longe o Nitro faz a troca, e agora é o taco de Desert Eagle, encontra o Steel, mas toma na cara, ponto da equipe da Liquid, 3 a 2. Acabou não acontecendo, 5 a 3, o novo armado da equipe do NBR acontece, e hoje tentamos jogar mais rápido no meio. Mas o Fallenzão agora consegue aqui o inicial para cima do Elige, banguezinha do Felps que ajuda, o Steel vai avançando, o Coldzera está de olho o Strafe para pegar a informação, mas ele já fica muito esperto e não vai dar a cara, ainda bem né, porque o Steel estava por ali de alpe. E agora, o Taco novamente marcando o Palácio, o Coldzera recua um pouco da caverna, mas não abandona né, tanto é que a C4 vai chegando por ali com o Fer, e pode ser sim uma entrada para o Bombear. Vamos ver, tem também o Felps ali pelo caminho de rato, o Fallenzão vai chamando atenção aqui na B, e era só o que ele queria talvez né, chamar atenção, e fazer um possível fake ali para a B, enquanto seus companheiros vão se encaminhando para essa entrada pela caverna, o Twist fica ali dando uma estreifada, gasta uma smoke, 50 segundos no relógio, o MBR não pode enrolar demais. O Felps já passou para a janela, é isso mesmo? O Felpera já vai chegando na jungle hein, pelo radar ali a gente vai acompanhando, a gente não viu ele na tela, mas ele já está bem avançado por ali, pode marotar bastante. O Fallen vai chegando, mas o Felps foi eliminado, o Fallen vai chegando pela ligação agora, Steel2K muito preocupado com a caverna, e tem o Twist que já foi avistado, já foi encontrado, vai tentando ali o Prefine, mas o Steel leva a melhor para cima do Fer, o Fallen leva o Twist, mas agora a gente tem que conseguir bloquear ou eliminar os jogadores aqui da base, 13 segundos, 12 agora, C4 ainda não foi plantado, Steel2K, leva mais um, erra o disparo, é punido pelo Cold, vai aparecer o Naf, erra também, é a nossa chance, C4 plantada, 2 contra 2 agora, Naf, com 22 de vida, tá Cold, novamente a dupla, HEzinha que dá muito dano, Cold, já foi de ralo, e agora é com você Taquinho, mais o Naf. Mas talvez o Steel já tenha percebido, e agora o Taco pode punir o Elige, só aparece o Cotovelo, ele ganha muita informação, a Bang é boa, mas o Fallen não conseguiu aproveitar o Steel e já arrisca no Prefine, mas não acerta, agora toma bastante dano. A entrada já fica um pouquinho previsível, o Felpera leva o primeiro jogador, mas é trocado, e agora tem o Twist, mas é eliminado pelo Fallen, o Elige, além do Sandwich pega o dele, mas o verdadeiro faz a troca, 3 contra 2, o round fica bom para nós, tem ali o Fer, fica de lado, mas o Fallen não vai perdoando ninguém, e Coldzera encerra o papo no round. O MBR vem para a entrada, Molotov vai forçar o Nitro a sair da posição, ele não perde muita vida, mas perde o posicionamento, Elige já fica marcando ali do L e do Edward, consegue a primeira kill, o Naf aparece para levar o dele também, são 3 jogadores na defesa, o Elige leva o segundo, Coldzera e Fallen respondem, Coldzera com 3 de vida, é o verdadeiro, mais uma vez que vai ter que chamar, a responsa, ele leva o Nitro no varado, fica no 2 contra 2, mas o Fallenzão também, está só a capa lagarta, Coldzera vai plantando, uma posição não tão comum, e agora vamos ver qual que vai ser a postura aqui da equipe brasileira. Hold com 3 de vida, Fallen com 10, situação não está boa, mas são duas lendas, Steel 2K fica marcando na janela, quem chega por ali também é o Twist, os dois jogadores com C de HP, e os dois com defuse kit. Equipe do MIBR vai ter que ser perfeita, mas o Coldzera já toma na cara, e agora é com você verdadeiro, vai dando a volta no bombe, enquanto o primeiro, já sabia de onde vinha o segundo, mas o Steel vence esse duelo e o ponto. Já vai rotacionando um jogador ali que estava na base, é o Twist, mas agora faz barulho aqui no bombear, o Steel 2K ficou pelo palácio, surpreende o Fallen. Equipe do MIBR vai para B, vai para B, o Naf já pega em formação, chega pelo Hélio, dentro, leva o primeiro, mas é trocado pelo Coldzera, fica agora apenas um jogador nessa B, tem que eliminar o Naf rápido, 5 segundos, a C4 precisa ser plantada, mas não foi, e o Twist já chegava para ajudar o Naf. O Fallenzão apenas de P250, um detalhe ruim aqui para esse round, mas a entrada vai acontecendo, Elige leva a 1, mas a troca vem de novo. 3 contra 3, continua na igualdade, o Fallen vai dando a volta, pode chegar lá na B, quem sabe para surpreender e chegar nas costas, aqui pela A, é a duplinha, tá Cold, o Taco já elimina o Twist pela Caixa Fogo, e o Fallen vai começando a acelerar nas costas agora, ele pode realmente ser muito importante aqui nesse round, a calma e a experiência agora do capitão. C4 fica esperando ali, com o Coldzera pelo Tetris, e o Fallenzão deve estar falando, né, deixa eu jogar agora. Ele vai avançando lá para dar a volta completa para chegar pela base, e pode encontrar o Naf completamente desprevenido. Vamos lá, verdadeiro, é para chegar nas costas agora, o Naf tá de ladinho, consegue a kill, 3 contra 1, é só descobrir onde tá, o Nitro já aparece, já cai também, Coldzera, e ponto brasileiro, 8 a 5 no placar. Consegue aqui, para cima do Taco, o Felpina levou o Nitro, o Felps acaba eliminado, Naf, leva o dele, mas é trocado imediatamente, o problema é que o Fer tá sozinho agora, tentou segurar o spray, mas acaba eliminado, e o ponto vai para a Liquid, 9 a 6. Aqui é plomo, meu irmão, chumbo na lata. É isso. Tem essa não. Então vamos que vamos, segunda metade em ação, e já vai rolar, então, execução da Liquid. Duas Smokes, duas Bangs e uma Molotov ainda, para esse round pistol. O Felpina fica ali pela base, já pega informação, e vai tirando a cara agora. A entrada acontece, Felps precisa de ajuda aqui. Nossa senhora, a gente não viu mais o Naf, foi pego no pulo, meu amigo, que bala ali do Fer, para garantir essa primeira eliminação. E agora o Steven vem para cima, pega de lado, mas vem a troca, Coldzera, um monstro, leva dois, duas balas, sensacional trabalho. Felps fica com um de vida, a C4 foi plantada, o Twists fica um pouquinho exposto aqui, mas já vai recuando, o Nitro está ali pela Nilba, e a vantagem é grande, para a equipe brasileira, o Fallen, já leva o dele, e agora o Twists, já foi explotado, vai acertando os disparos, o Taco com um de vida também, ele leva o Felps, mas o verdadeiro. Fica ali com 26 de vida, mas sai na vantagem, seria uma kill importantíssima para nós. Seria, e o Feira acabou jogando errado, foi muito focado em olhar a base terra, olha o avanço do Felps para redominar espaço. Mais um avanço, tentando ali na outra ponta, buscar informação, só que olha só o dano, meu amigo, dos disparos e depois da HE, o Fallen já percebe que vai rolar a entrada pela caverna, segura o primeiro, tem mais um Prefire monstro do verdadeiro, e ele vai tentar levar o Naf no palácio, e agora, Felpera com 31 de vida, pode ser pressionado. Naf, vai chamando atenção, chega jogador por baixo, ele não estava esperto com isso. E agora o Taco, aparece ali, passou por uma brechinha da Smoke, ele pula, o Stewie viu não, não viu não, é o Taco quem garante. E agora, 2 contra 2, o Naf está muito miado, tem jogador pelo sanduíche, o Taco já encontrou, vai levar o Naf, mas que é isso? Um varadaço do Elige, para trazer para o Clutch, um x1, Coldzera do outro lado, o Elige vai abrindo, Coldzera encontra, com 2 de vida, novamente, por um fio, sobrevive o Elige, vence o Clutch, e um ponto importantíssimo, para a Liquid, Gil. É, era um Clutch importante, para a equipe do IBR também, para a equipe do IBR, obviamente, que é muito mais, pela sequência, que eles iam estabelecer, mas, pelo ponto de economia, era mais importante para o IBR, o IBR vai deixar, a equipe do IBR, fortalecer muito mais, o Falenzão, Prefire ali, lindíssimo, cara, o problema, é que depois ali, o Cold acabou, né, espelhando o Elige, passando por um espaço, e como ele mesmo, tinha se omitido, acabou, não entendeu a ação, a entrada não, a entrada, Coldzera acerta, leva o primeiro, vai sendo pressionado agora, ele fica esperto, aparece o Felps de CZ, para ajudar o Coldzera, vai dando a volta, que é outra, meu amigo, é Godzera, consegue levar dois, traz a vantagem, para a equipe brasileira, o Naf já percebe, o jogador chegando pela base, e o Fer no pezinho, encontra, vai tentando os disparos únicos, taco com oze de vida, Naf Steewee, consegue ali a eliminação, na Molotov, Steewee para cima do taco, e agora um dois contra dois, a equipe da Liquid vai recuando, agora, o problema são os armamentos, AK-47, o spray bom do Steewee, é só o Fer, que está de AK também, vai tentando, mas, já é espotado, e já percebe, que vai ser complicado, tentar esse confronto, ali pela jungle, ele vai dando a volta, pela base CT, e pode ser realmente, a melhor decisão, Naf vai plantando a C4, o Fer, não, teve a chance de impedir o Plant, ele ficou mais preocupado, com o jogador da Nilba, e agora, entrega o seu posicionamento, o Naf não plantou, o Fer, vai ganhando tempo, vamos ver, o Steewee dá cara, e arranca do Fer, ponto da Liquid, rapaz, por um milímetro, que o Fer, poderia ter dado um passinho, para a direita, e pego o jogador plantando, o Gilzera foi por pouco, mais uma vez, esse aí, eu acho que ele acabou não entendendo, a ação no momento certo, mérito da equipe do Team Liquid também, porém, tem méritos da equipe do MBR, nesse round, aparecendo no momento certo, para trocar tiro, tentando estabelecer a vantagem, um cold dentro do bomb, um monstro, uma balaça no ar, incrível também, porém, na finalização, o Fer tomou a decisão correta, de rodar base CT, mas não conseguindo aproveitar, jogaram rápido, nada de novo, Elige, já pega primeiro aqui, o Steel 2K, nossa senhora, achei que eu falei, estava ali, desprevenido, consegue aqui, mas é trocado, Elige, está fazendo uma partida fenomenal, o Fer vai queimando, aqui na cabecinha, e fica agora escondido, pela Smoke, ele pode cair ali, pelo sanduíche, para tentar surpreender, o Taco aparece, da base, leva o nitro, 3 contra 3, o Fer não quis avançar, vai querer jogar junto, com seus companheiros, T4 plantada, não tem defuso de kit, esse é o detalhe, olha só o dano, que o Fer acerta no meio da fumaça, fica ainda exposto, o Taco pela base, o Elige está esperto, nessa posição, vai aparecer o pezinho, e o Elige, percebe, elimina no varado, fica na vantagem, completamente cego, o Elige leva mais um, e o Twishes fecha a conta, está jogando demais, o Elige, 15 a 7, o Map Point, para a equipe da Liquid, exatamente, o Elige, ele acabou coordenando muito bem, a velocidade de ação, ele que chamou a velocidade, também na abertura, está sendo diferencial, para a equipe norte-americana, e a equipe do Team Liquid, a gente tem nesse momento, 8 Map Points, a equipe do MBR, precisa entender, essa velocidade de ação, acabaram jogando, de maneira lenta, no retake, como é uma característica, da equipe brasileira, nesse tipo de situação, só que o lento deles, acabaram não buscando, o erro da equipe do Liquid, o Liquid adiantou a linha, e acabou conseguindo punir, 8 Map Points, pela frente aí, mandar um salve também, para o Tito, nosso parceiro de transmissão, está aí no chat, ficou inconformado, o round do Elige, acho que todos nós, ficamos, então, e vamos que vamos, 15 a 7, e aí, MBR já não pode mais vacilar, a Liquid está realmente, fazendo uma grande partida, MBR tem que, buscar, eu já vi, já vimos, Gilzeira, uma situação parecida, com essa, nesse mapa, contra essa equipe, ou pelo menos, contra essa tag, o Feira, vai tomar essa, incendiária, ele vai esperando, para ver se vai queimar, vai só esquentando, bastante, aquele calorzinho, mas não tira dano, e agora o Feira, aparece, leva um, mas é trocado rapidamente, o Twitch fica com 7 de vida, o Coldzera, ali o L consegue, levar melhor para cima do Elige, já recua, vantagem brasileira, 4 contra 3, Twitch só, a capa da Gaita, o Coldzera, fica ainda pelo L, mas um pouquinho mais safe, o Naf vai chegando, na direção da Bay, parece que a Liquid, vai querer ir para a Bay, Coldzera e Taco, a dupla, tá Coldzera, a entrada, vai acontecer, para cima dele, o Falenzão, já chama atenção, e agora, facilita para o Coldz, consegue mais uma kill, tem um jogador ali, é o Twitch, com 7 de vida, o pre-fight do Coldz, para levar, o Tacoz, já pega informação, arranca o crânio, ponto brasileiro, ainda não, ainda não, acabou, Gilzeira, 15 a 8, estamos vivos, estamos vivos, nesse momento, a equipe do Tirito, a gente tem banco suficiente, o Naf tem 15 caras, esses impactos individuais, e a equipe do BR, leu muito bem a situação, você pode ver o Falenzão, ligeiro, pronto, para ver alguém passando, na smoke, e conseguir punir, e conseguir fazer o nono ponto, a equipe do BR, ainda está, viva na partida, é um longo caminho, 6 pontinhos, mas de round a round, a gente chega lá, como você já disse, XR, a gente já fez isso aí, uma vez, é rapaz, vamos lá então, round complicada, agora para a Liquid, o BR vai ganhando confiança, Nitro, prepara ali a sua smoke, ali para a direção do L, se eu não me engano, tem incendiária também para, uma tentativa ali, de domínio do tapete, pelo menos para impedir, o avanço da Liquid, por enquanto, é a smoke, logo na sequência, é o Taco, mais uma vez, que vai defendendo, sozinho, esse Bomb B, solo Bomb, o Taco sempre fazendo, ali as funções, mais desagradáveis, as funções, mais complicadas, e vai ser para cima dele, pelo jeito, provavelmente, algumas smokes ali por cima, podem entregar, e é o que acontece, o Taco já gasta também a Bang, vai se reposicionando, vai rolar explosão, vai rolar entrada, o Fer, aparece pelo L, o Taco é quem pega a primeira kill, já passou o jogador pela sombra, o Taco viu, consegue a kill, tomou, até tecado na Fiu Twitch, o Taco, leva o terceiro jogador, o Fer aparece, coldzera também, ponto brasileiro, MBR, com 10 agora, 15 a 10, viu? A leitura da equipe do Team Liquid, acho que eles entenderam que a equipe do MBR tinha colocado 4 jogadores para o Bombsite da A, e escolheram fazer uma execução no Bombsite da B, a equipe do MBR variou um pouquinho, em vez de colocar 4 na A, colocaram 2 no meio, 2 no Bombsite da A, sendo um desses dois, já mais voltado para o Jungle, ou seja, esperando o maçã no Bombsite da B, ótima leitura, do Capitão Brasileiro ali, para estabelecer esse setup, e atingir o décimo ponto para a equipe do MBR, é um tempo ainda a correr atrás, mas estamos vivos, de pouco em pouco a gente vai chegando aqui, E vamos então, rapaziada, hora que bora, um salve para todo mundo que está acompanhando, 3 da manhã, e temos mais de 50 mil pessoas assistindo aí, na soma das 3 plataformas, Youtube, Twitch e Facebook, e a entrada mais uma vez vai ser para cima do taco, ele deixa a incendiária no caminho, vão aparecer 2 jogadores, e conseguem a kill, e aí, complica um pouco, porque mais uma vez, estava fazendo ali o solo bombe, o Twitch já avança no mercado, leva 2, e aí, azedou um pouco, Felpera consegue a troca, mas é um 4 contra 2, C4 já foi plantada, o Stewie leva o Fallen, e aí, Felpera contra 4, por mais que seja um monstro, está muito difícil, a movimentação foi boa, o Stewie marota ali pelo Moscou, e a situação, a missão do Felps aqui, está praticamente impossível, ele vai acreditando, ele leva o Stewie, mas o Elige, consegue trocar, e o ponto, e o mapa vai... ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma